Um beijo doce e delicado Já derrubei boi no braço por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza conta pra mim, Ana Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando o beijo de batom Eu sou da poeira, é do asfalto Moro embaixo do chapéu e ela dançou Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá parado Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do... Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Vaqueiro tá apaixonado Vaqueiro tá apaixonado Simboraninha chama boiadeira Chama Luan Hmmmm Ua! HA 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 HA!